Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flamengo contrata atacante nigeriano de 18 anos para a seleção sub-20 com profissionais olheiros espalhados por várias regiões do mundo, o Flamengo aposta em um jogador do continente africano. O atacante nigeriano Sola, de 18 anos, foi contratado pelo sub-20 do rubro negro, e ficará por uma temporada por empréstimo, com opção de compra no final do empréstimo Sola, jogador do Remus Tars da Nigéria, foi flagrado pela primeira vez pelo Flamengo durante a Copa Via Regio 2022, tradicional torneio de base realizado anualmente na região da Toscana, na Itália, desde 1949. Disputado exclusivamente por atleta sub-18 Sola, foi um dos grandes destaques individuais e peça fundamental na chegada de sua equipe às finais da competição. Após observação na Itália, o Flamengo completou a captação enviando um olheiro à Nigéria para a vistoria para revê-lo, e posteriormente aprová-lo no 22 de fevereiro de 2005 em Ifaki, na Nigéria, Ogundá na Sola Elias, o Sola, também foi descoberto pelo Palmeiras. Em 2002, a Copa Via Regio contou com outro nigeriano de sucesso, o exemplo atacante Oba Oba Martins. Ele marcou três gols nesta edição, e foi um dos protagonistas da decisão, que se proclamou campeão do Internacional de Milão contra o Torino, para abrir um novo mercado para atrair jovens promissores. Já vem com o contrato assinado. Acreditamos no potencial desse mercado, assim como mapeamos todo o mercado brasileiro e sul-americano, estamos começando a mapear o mercado africano. Temos que ter uma visão do mercado, e do retorno esportivo. Nosso objetivo é entregar títulos e lucro. Não procuramos aventura em África, estamos a montar com calma, um projeto para consolidar este mercado como outro com potencial de financiamento. Ali consolidamos um processo de avaliação contínua dos atletas. Será mais um ramo em que costumamos trabalhar, diz Aneli. O Flamengo ainda está sondando o mercado africano para entender questões burocráticas, mas hoje não está monitorando os jogadores do continente. Estudamos e acompanhamos o...